Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Vivi e Faria e eu vou estar dando uma dica pra vocês sobre 2,5,1, beleza? Usando a harmonia tradicional, que seria em cima do Dó 7 maior, seria o Ré menor 7,9, depois seria o Sol 7 com 13ª bemol e depois ele pularia no Dó, correto? Porém na hora da improvisação nós vamos fazer algo um pouco diferente, sobre o Ré menor com 7,9, nós vamos tocar o arpejo de Fá 7 maior Sobre o Sol 7, 10ª bemol, nós vamos tocar o arpejo de Sol sustenido menor com 9 Sobre o Dó 7 maior, nós vamos tocar o arpejo de Mi menor com 7, beleza? Vamos ver como ficou a improvisação Olha o Fá Olha o Sol O meu nome é o Módulo E o trecho do Mi menor, 7 1 A Fá O Sol É o Sol É o meu nome é o Módulo Vamos ver como traumatiza E agora você dá a sua ideia Amo o Sol Banca do Com Amo o Sol Boa Vamos lá, vamos lá.